E eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E como que é você o príncipe cantado Tu comprou de fadas que tu foi fazer Então diz aí! Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, simbora minha banda, vai! Simbora! E eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E como que é você? Bora, bora, bora! Tamo junto, tamo junto! É o primeiro show aí, né? Então tá leve, não, homem! Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Simbora! A sota é começando, vim! Quem sabe canta comigo! Olha, tô ofendado, escuta, quero ser prioridade Era amor sincero, não aceito sua verdade Vou te excluir, se não se decidir E joga na pegada, vai! Oi, fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz de todo canto E vem pra cá Oi, pra gente se ama Olha no balanço da rede Só tomando o vento Pé na parede, só pra dar um movimento Comigo, tu viaja com ele Você perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver Olha no balanço da rede Só tomando o vento Pé na parede, só pra dar um movimento Comigo, tu viaja com ele O nome dele é Juno Bix Empurração, Juno Bix! Pé na parede, só pra dar um movimento Olha, tô ofendado, escuta, quero ser prioridade Era amor sincero, não aceito sua verdade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar meu coração pra ele cantar E fala na minha cara que não gosta do balanço E vem pra cá Pra gente se amar Olha no balanço da rede Só tomando o vento Pé na parede, só pra dar um movimento Comigo, tu viaja com ele Você perde tempo Fazer amor é fácil Olha no balanço da rede Só tomando o vento Pé na parede, só pra dar um movimento Comigo, tu viaja com ele Fazer amor é fácil Eu quero reter sentimento Que o papá Isso é Mateuzinho Simbora, minha guitarra, simbora! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor, o coração na praia Tô sentindo você tão distante Tô arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Eu tô sentindo que não é pra mim Se resolver troca o amor, o coração na praia E joga vai Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Um pouquinho de clique pra mim Julio B Se resolver troca o amor, o coração na praia Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Eita! Isso é Mateuzinho Ao vivo Feijão feste, papai Em nome de Gilmar, seu realista O nome da fé Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor E quando existe amor O Mateuzinho não traz Tô sentindo você Se arrumando demais pra sair Adalia pra mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver troca o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Se resolver troca o amor por um instante Termina comigo Antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Antes O que tá acontecendo Tô sentindo amor Não tô te reconhecendo bem De repente se afastou Eu só te quero ver Do nada se afastou do mim Do nada não quer mais ficar Tá perdendo o tempo E diz que num momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir E puta O coração vai aguentar Olha aqui só me imaginar Eu que tenho outro ocupa no meu lugar Puta que valeu Não vai ser fácil O coração não vai aguentar Que a gente vai terminar Olha, do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdendo o tempo Diz que num momento precisa pensar Mas quando você passar Irmão dadas com esse tempo que perdi O daquipare Não vai ser fácil, o coração vai aguentar Olha que só de imaginar Que tem outro acupando o meu lugar O daquipare O Matheusinho não vai aguentar E a gente vai terminar Ei, que a banda bom, menino? Simba! Simba! O celular tocando, eu erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o meio E meu coração no vermelho vai sofrendo Mas como é que não erra se o seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama você não faz amor, você apela Acabou, doido, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Antes de você Antes de você Chama o meu peito O celular tocando, eu erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o meio E meu coração no vermelho vai sofrendo Mas como é que não erra se o seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama você não faz amor, você apela Tá bom? Acabou, doido, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Você não é né Não sei quem vai lhe ver Se é você que chama Isso aí Antes de você Vai na borda Mais ou menos assim, ó Então, falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo passa a vir Só vai ter que voltar Mas tem um salto aqui Todas as nossas conversas Sabe o que tem? Quero ouvir minha galera, quero ouvir Vai! Aí, aí, afo Bota comigo Seu bocadinho, seu sapato, seu bandido Aí, afo Bota comigo Seu bocadinho, seu sapato, seu bandido Oi, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Chamando de sapato, chamando de bandido Oi, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Te amando de sapato, de gostoso e de bandido Ei, tchau, menino Isso é Matheusinho, viu? Em nome de Vildo, Arfeiro Papelaria J. Oscar Tamo junto, meu irmão! Falando mal de mim Que não tem um salto aqui Que não vai mais voltar Com o culpado, com as amigas Só vai me divirar Mas tem um salto aqui Todas as nossas conversas Fazer o que me der Fazer o que me der Isso aí Ai, 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 ai Ai, ai, afo Bota comigo Seu bocadinho, seu sapato, seu bandido Ai, afo Como não faça isso não Iphone, rapaz Seu bocadinho, seu sapato, seu bandido Oi, bota aí Oi, o teu gemido De safado, de safado Fazia o vídeo, ó Mateusinho e Fátima Olha, sou bocadinho Valeu, meu latero! Valeu! Eita, menina, bom demais! Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou Segura na banda, segura, segura aí! E hoje Tá bonito, tá bonito! E veja nossos filhos, você vai ar Só a galera, só a galera, só a galera, só a galera! E o olho Veja nossos filhos, você vai ar Amo eles e sou feliz Ou você vai ar Amo eles Simbora, Simbora! Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Bora, meu bem! Acabou e tchau E o olho, o olho O coração acelera E veja nossos filhos Eu quero ouvir a galera mais uma vez Deixa lá, calma, deixa lá! Só vocês! E o olho O coração Veja nossos filhos Veja nossos filhos Você vai abandonar Você vai abandonar Amo eles Amo eles e sou feliz Amo você perto de mim Amo eles Simbora, minha banda Joga na pega Música Música Foi num sonho de verão Num Havaia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome é o estrelinho Na areia A onda do mar carregou E cada flor virá A saudade semelha O meu coração Eu te amo Não se esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Eu não vou Dizer adeus Sem você eu vou ficar Quando o inverno chegar Enquanto Simbora minha matéria Simbora Mais uma vez assim Tá faltando sol Só vocês, só vocês E aí Eu tô querendo Onde já O bom raqueiro Sem grande amor O João confere aí Gilmar confere aí É tanta cabeça ligada Mas quanto eu já pedi As terras tão sobrando A minha netinha doando Quem vê assim não imagina O que é que tá faltando Que tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu O sanfoneiro Seu grande amor Que tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu O sanfoneiro Sem mais doce, mulher Não tem não, viu? Quem gostou Dá aquele gritão pra mim Aê Junior Wicks Passa a minha sanfona aí Vá Vai passando a guitarra aí Vai passando a guitarra Alô, Junior Wicks Vai passando, Márcio Vai alinhando o som Vai alinhando o som Junior Wicks Completa daquele jeito Meu teclanista Legal? Aquele morre gostoso Vem, ó, vem O meu batera O nome dele é João E joga, vai Chama no piseu Mais ou menos assim Vou falar mal de mim Pra todos os amigos meus Fala mal de mim Pra todos os amigos meus Fica aí cuspindo Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar a verdade Cadê hoje tu me dá Pode falar Pode falar Oi, fala bebezinha Cadê hoje? Beijinho na boca Puxa meu cabelo 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 Puxa minha broma Puxa meu cabelo Puxa minha broma Puxa meu cabelo Puxa meu cabelo Puxa meu cabelo E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria Foi só que ontem... Quero vir pra cima, vai! E porra nenhuma, tua zona é porrada 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 Isso é Mateuzinho! E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria Foi só que tira o pé do chão Balança, vai! E porra nenhuma, tua zona é porrada 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 Chama, chama, chama Vai vaqueiro, leva uma olhada Pega seu chapéu de cor, sua caça rasgada Pega sua boquina e sua cena de vaqueiro Puta em seu cavalo e vai correndo O gado tá na pista, corre na festa Vai vaqueiro, derrubar o gado Final de semana vai rolar um desmonteiro É festa na fazenda, junto com os parceiros Com os parceiros, não vem pra ninguém não Vou pegar a sanfona e o violão Vou pra cá, ela fica animada Pega o refrão, pega o refrão Não falta mulherada E vai vaqueiro, leva uma olhada Pega seu chapéu de cor, sua caça rasgada Pega sua boquina e sua cena de vaqueiro Puta em seu cavalo e vai correr pro mundo inteiro Vai vaqueiro, leva uma olhada Pega seu chapéu de cor, sua caça rasgada Pega sua boquina e sua cena de vaqueiro Puta em seu cavalo e vai correr pro mundo inteiro O gado tá na pista, corre na festa Vai vaqueiro, derrubar o gado Final de semana vai rolar um desmonteiro É festa na fazenda, junto com os parceiros Com os parceiros, não vem pra ninguém não Peguei minha sanfona e meu violão Vou pra cá, ela fica animada Vou pra cá, ela fica animada Vou pra cá mais uma vez Bora, vai galera, bora Joga pra cima, ei! Vai vaqueiro, leva uma olhada Pega seu chapéu de cor, sua caça rasgada Pega sua boquina e sua cena de vaqueiro Volta em seu cavalo e vai correr pro mundo inteiro Vai vaqueiro, leva uma olhada Pega seu chapéu de cor, sua caça rasgada Pega sua boquina e sua cena de vaqueiro Volta em seu cavalo e vai correr pro mundo inteiro Volta em seu cavalo e vai correr pro mundo inteiro Volta em seu cavalo e vai correr pro mundo inteiro Vem comigo, vem! Seu rosto é perfeito sem nenhum retorno Não mude o corte e repite os caminhões Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e rincos pra quê? Vou, a mãozinha lá em cima pra ficar bonito Joga pro lado do outro, vai! Eu tenho! Eu tenho! O de mim e a outra pessoa Segura minha banda, segurou, 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 segurou E aí, gostaram? Não ouvi ainda, gostaram ou não gostaram? Oh, mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você Vem meu bateiro, vem meu bateiro, vai! E és a flor que solta o cheiro Rainha desse batido Você só me faz o bem O meu coração é só Deus Sem você não sou ninguém Tem que acabar essa noite! Simbó! Simbó! Os seus pagos me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra vender Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Cabo já deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus, canta, sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô E tira o pé do chão, tira o pé do chão Isso aí vai! E tem que acabar essa noite Ui! Ai! Tem que acabar essa noite Ui! Tem que acabar essa noite Ui! Ai! E tem Quero ouvir Tem ou não? Mas tem que acabar Diz aí vai! Ai! Ai! Tem que acabar essa noite Que putaria é essa parra? Tem que acabar é E chama na pressão E agora Os teus pássaros me aceitam a casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Cabo já deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Hoje eu tô no feijão Peste e vou gritar Me tira Me tira Me tira o prato do chão E tem que acabar essa noite Ui! Ai! Uma putariazinha Diga aí vai! Ai! Ai! E tem que acabar essa noite Ui! Ai! Tem que acabar é E tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Sim, bora minha guitarrinha Vem! Eu nunca dirigi o embriagá E cantou com aquela música Cadê o que ele estava Não vai me anotar Vem! Eu nunca rodou Nessa cidade Quando viu Tava na porta De quem mais Tinha saudade E se foi eu ontem à noite Noite Chorei na calçada dela Fiz besteira aí Noite Só tem uma mensagem Que dizem Você é louco Tô com o outro Pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim Vem se dando aí Você lembra que eu Sou top 2 Da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim Com esse doido aí Você me pensa Me grita Isso aí Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim Com esse doido aí Você me pensa Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim Com esse doido aí Isso aí Minha batete Isso aí Minha batete Oi, me liga Onde a torcida Abraça E o número Vou dar Se valer Eita Onde a torcida Dirigiu E o DH E quando tocou Aquela moda Deu três papas Nunca É carucar Quem nunca rodou Nessa cidade E quando viu Travada Forca De quem Mas tinha saudade E se foi Eu ontem A noite Chorei na calçada Dela Fiz besteira E o A qualidade É Roberto Só papai Você é louco Um ouro Pra gente Votar Você vai ter Que nascer De novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim Com esse doido Aí Você me lembra Que eu sou Nob2 Da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim Com esse doido Aí Você me pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim Com esse doido Aí Você me lembra Que eu sou Top doido Da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim Com esse doido Aí Você me pensa Me grita Tô na torcida Pra ser o número Tô na torcida Simbora Vídeo É feio É meu prefeito Simbora 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 Vou me sentir um carê Que nunca mais se ligou A ter saudade da gente No quarto jogando trigo E saudade da ficar na malada Na sentada malvada É só chocar demais Saudade da sua voz saliente Dizendo indecente Volta, vai! Volta, vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você... Ei, cabrinho! Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Ai, 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 ai Eu gosto quando você sepa Com essa cara de marreta Com o ouvido você vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Simbora, meu amor, simbora, vai! Simbora, meu amor, simbora, vai! Amém. Amém.